Música Canal Aberto, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Protesto de trabalhadores do transporte coletivo bloqueia o trânsito no centro da capital. Preço sobe e o consumo da carne cai no Rio Grande do Sul. Os preparativos para o feriadão e a festa dos navegantes. O Canal Aberto está começando. Olá, boa tarde. Boa tarde. Manhã de muitos transtornos no trânsito de Porto Alegre. A chamada Operação Tartaruga nos principais corredores de ônibus da capital causou congestionamentos e atrasos nos coletivos. A manifestação dos rodoviários faz parte da campanha salarial e outros protestos podem acontecer. Ontem, patrões e trabalhadores não chegaram a um acordo e não marcaram nova reunião. Foram mais de três horas de muita tranqueira. A manifestação, iniciada em três corredores de ônibus na região central, acabou com reflexos nas avenidas Bento Gonçalves, Azenha e na entrada da cidade, atrapalhando também o trânsito dos veículos. No corredor da avenida João Pessoa, no sentido do bairro, paradas cheias porque os coletivos não chegavam. No sentido para o centro, uma fila de ônibus e muita gente desistindo e descendo dos coletivos. Atrasos para chegar no trabalho e outros compromissos. Eu tenho dentista agora, já perdi o primeiro horário, vou tentar encaixar agora uma consulta. Estava sempre para nós, né? Sempre para o trabalhador, né? Nunca para eles. Vai te atrasar a tua vida hoje? Ah, já vai me atrasar bastante. Vou chegar atrasado, já vou tomar bronca do patrão, o patrão não quer saber, né? Eu deveria ter saído antes, de ser casa, tinha sido mais cedo. Mas não dá para também contrariar uma reivindicação deles também, né? No corredor da avenida Farrapos, um verdadeiro comboio de ônibus se formou com a redução da velocidade dos veículos. No túnel da Conceição, os grupos de manifestantes se juntaram, seguindo a marcha por parte da pista da avenida Mauá. Os rodoviários protestam contra a falta de acordo na campanha salarial com as empresas de ônibus. Eles pedem a reposição do INPC mais 3,5% de reajuste. Os patrões oferecem a inflação em duas parcelas, em fevereiro e julho. O destino final da caminhada foi a Prefeitura de Porto Alegre. As taxas do Detran ficam mais caras a partir de hoje. Os preços de todos os serviços sobem conforme a unidade padrão fiscal do Estado. O custo da renovação da Carteira Nacional de Habilitação passa de pouco mais de R$ 196,50 para R$ 209,44. Aulas com o simulador passaram de R$ 55,46 para pouco mais de R$ 59,00. Os valores estão em portarias divulgadas no site do departamento. A unidade padrão fiscal é o indexador criado para corrigir as taxas cobradas pelos estados. O feriado de navegantes será de grande movimento nas estradas. Na Freeway, a concessionária da rodovia estima que 80 mil veículos se desbloquem para as praias gaúchas e catarinenses. Outros 35 mil devem deixar a região metropolitana amanhã. A edição 69 da Operação Viagem Segura, que aumenta a fiscalização no trânsito, começa nesta quarta-feira e termina à meia-noite de domingo. Na rodoviária, a movimentação também será intensa. Além dos existentes, foram criados 310 novos horários. Cerca de 45 mil pessoas devem deixar Porto Alegre de ônibus. Entre hoje e amanhã, 85% tem o litoral como destino. E alguns serviços terão um atendimento alterado nesta quinta-feira por causa da festa dos navegantes. Todas as linhas de ônibus da capital funcionarão com passe livre. O transporte metropolitano irá utilizar horários diferenciados. Do final da manhã até o início da tarde, o intervalo entre os trens terá 10 minutos. Entre as 10h30 e 11h30 da noite, 20 minutos. CE, Corsã e CEASA, assim como todas as agências dos Correios, Banrisul e Tudo Fácil em todo o estado, retomam o atendimento apenas na sexta-feira. Bom, e tudo encaminhado aí para a festa das nossas senhoras navegantes aqui na capital. Milhares de pessoas devem mostrar sua fé amanhã. E quem vai viajar aproveitando o feriadão deve ficar atento aos melhores caminhos pelo trânsito da cidade. A imagem da santa está na Igreja do Rosário desde 22 de janeiro. A tradição dela permanecer ali até o dia da procissão aproxima a imagem de um grande fluxo de fiéis no centro. Eu sempre venho aqui na igreja e quando eu posso também acompanho a missa lá na igreja dos navegantes. Só que esse ano eu não vou poder ir, então eu vim aqui e amanhã eu não vou poder ir lá. É muito... é do coração. Isso é fé? É, é muita fé. Amanhã a última missa acontece na Igreja do Rosário às 7 horas da manhã. Depois a imagem segue em cortejo. Outra procissão, esta fluvial, acontece no Guaíba, nas embarcações de clubes náuticos, esportistas e pescadores das ilhas. Uma missa campal está marcada para as 10h30 da manhã na chegada ao santuário e a programação segue à tarde. O trajeto da procissão inicia aqui pela rua Vigário José Inácio e segue em direção às avenidas Mauá e da Legalidade, no sentido centro-bairro, para então chegar a Sertório e ao Santuário de Navegantes. Os bloqueios já iniciam a partir da meia-noite de hoje, próximo às áreas das duas igrejas. A manhã, as interrupções de trânsito já podem acontecer a partir das seis e meia da manhã, nas vias e também nas imediações da procissão. A EPTC terá 120 agentes orientando sobre mudanças no trânsito e nos itinerários dos coletivos. Para quem não pretende participar da procissão ou planeja deixar Porto Alegre para o feriado, o alerta é evitar o centro pela manhã. Utilizem até às seis da manhã, porque os bloqueios vão ser efetuados após as seis da manhã. Quem for sair para viajar, é melhor pegar rotas alternativas? Isso, é bom ir em direção a Farrapos, aeroporto e BR, ou a Sist Brasil ali, em direção a Cachorinha e a BR também. Na véspera do feriado de navegantes, ubandistas realizaram no mercado público uma homenagem à Iemanjá. Ela ocorre há mais de dez anos do ponto tradicional do Centro Histórico de Porto Alegre. Nas religiões de origem africana, é orixá que protege navegantes, pescadores e marinheiros. Os praticantes destas crenças também a consideram regente dos lares e relações familiares. A figura de Iemanjá aparece em variadas criações culturais do país, como por exemplo, em canções de diferentes compositores da música popular brasileira. Em Porto Alegre e região metropolitana, quarta-feira de tempo nublado, com chance de pancadas de chuva à noite. Na capital, faz mínima de 21 e máxima de 31 graus. E duas semanas depois de uma baleia aparecer morta no litoral norte, a cena se repetiu e na mesma cidade. O fato ocorreu na tarde desta terça-feira, na praia de Imara, em Imbé, próximo ao Atlântida Sul. O animal pesa cerca de 40 toneladas. As causas da morte não foram definidas. Especialistas do Seclimar a identificaram como sendo uma baleia de braide, mesma espécie que foi encontrada na praia de Santa Teresinha há exatamente duas semanas. E daqui a pouco, o preço da carne aumenta e o consumo cai no Rio Grande do Sul. E em instantes, veja dicas para ter uma melhor experiência com a TV digital. Três toneladas de carnes impróprias para consumo foram apreendidas durante a ação da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária em um mercado no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. Em duas câmaras frias escondidas foram encontradas carnes sem procedência. O gerente do estabelecimento foi preso em flagrante. Essa é a segunda grande apreensão de carne imprópria em menos de uma semana. Na quinta-feira passada, outras três toneladas do produto foram recolhidas em um açougue no bairro Alto Petrópolis. A crise econômica fez com que o gaúcho consumisse menos carne bovina em 2016. Isso de acordo com o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados. E com a venda em queda, a solução para o produtor é exportação do produto. O Rio Grande do Sul continua consumindo mais carne que o restante do Brasil. Mas mesmo aqui na terra do churrasco, o consumo vem diminuindo. O Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados estima que no ano passado houve uma redução entre 15% e 20% no consumo de carne. O setor até aumentou o abate de gado. Mas o consumidor não está comprando o produto. O alto preço dos cortes de carne, aliado à falta de dinheiro no bolso, força o consumidor a improvisar. Compro de segunda, né? E compro menos também, né? Para mim sempre foi a carne de segunda. Sempre. O presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados admite que o preço está elevado para o consumidor médio. E diz que em 2017 as perspectivas não são boas. A carne bovina está sendo considerada um luxo hoje. Não devia ser. É um consumo básico do gaúcho de comer carne bovina. Mas hoje, sim, ela está um preço um pouco salgado para as condições atuais do povo gaúcho. Nós tínhamos um consumo médio por habitante ano de 36 quilos. Hoje está em 30. O Rio Grande do Sul consumia entre 42 e 45. Eu acho que nós estamos na casa dos 34 a 36 quilos. Caiu bastante isso aí. Com a queda no consumo interno, os produtores acabam exportando. Daniela Guimarães, economista da Farsul, diz que a conjuntura econômica força o produtor a encontrar outros mercados. Já que o mercado interno está retraído, ele acaba tentando buscar outros mercados e tentando exportar o produto. Acaba tentando se adaptar e buscar alternativas, né? O produtor tem tentado driblar essa situação. Infelizmente, essa é a conjuntura. Segundo dados da Farsul, no final do ano passado, houve queda do preço da carne. Mas para quem enfrenta o açougue todo dia, a conta não fecha. O preço que está alto, a carne está cara, está tudo difícil. A TV, a partir de hoje, só é assistida pela TV digital na região metropolitana de Porto Alegre. A emissora pública dos gaúchos foi a primeira a encerrar as transmissões do sinal analógico no Rio Grande do Sul. A última matéria da série sobre o sistema digital de TV mostra dicas para o telespectador para uma melhor experiência com a digitalização. Transmissor analógico da TVE foi desligado no primeiro minuto do dia de hoje. A partir de agora, os telespectadores de Porto Alegre e de 88 municípios da região metropolitana somente vão conferir a programação da TVE pela TV digital, no canal 7.1. A TV digital representa uma nova forma de transmissão do conteúdo das emissoras. Ela permite mais qualidade de vídeo e áudio, com o sinal transmitido na forma de dados. Dá para comparar com a internet, por exemplo. Ele está transmitindo como se fosse um grande roteador wireless, uma internet sem fio. A televisão com conversor interno ou conversor externo nada mais é do que um computador que vai pegar esses dados, vai interpretar esses dados e vai transformar em imagem. Na casa da dona Maria Aparecida, que fica na zona sul de Porto Alegre, a instalação da TV digital teve assistência técnica. É que na sala, ela tem uma TV nova, já com o conversor integrado. Na cozinha e no quarto, ela preferiu manter os televisores antigos. Tinha que botar, porque não dava para investir. É mais barato investir no conversor do que investir num televisor novo. E como todo mundo quer assistir televisão. E todo mundo quer assistir televisão. Então, temos que fazer a adaptação. A equipe do Rafael manteve a antena externa de VHF para a TV analógica na casa da dona Maria Aparecida e instalou junto a de UHF para captar o sinal da TV digital. Se a localização da residência for próxima ou tiver visualização do morro da polícia, onde ficam os transmissores das emissoras de TV, também pode ser usada uma antena interna. Uma dica é acessar no menu do televisor o autodiagnóstico e depois o nível de canal, indicando a intensidade de cada canal da TV aberta para orientar a instalação pelo sinal mais fraco. Se ele for captado, todas devem funcionar com a mesma qualidade, diferente da TV analógica. No analógico, em alguns lugares, a gente tem a imagem muito chuviscada. Outras emissoras têm o sinal limpo. No digital é a mesma coisa. Só que a imagem digital ou a gente vai receber ou a gente não vai receber. Se receber a quantidade suficiente de dados, ela vai abrir a imagem, sempre uma imagem como nós temos aqui, limpa, sem fantasma, sem chuvisco. O sinal da TV digital é robusto, mas existem as chamadas áreas de sombra, exigindo a ajuda técnica para a instalação. No prazo de um ano, todas as emissoras da capital devem desligar, como a TV é, o sinal analógico. O canal aberto fica por aqui. Em seguida, plano de jogo. Mais informações às 15h para 7h da noite, no segunda edição. Boa tarde e bom feriado. Boa tarde, bom feriado. Canal aberto. Apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.